Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia boa ao povo brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida em agenda no dia 20 de janeiro na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Segundo o chefe da Casa Civil, Lula anunciará a retomada do programa de habitação assim que conseguir entregar a obra da Bahia. E você, o que acha da volta da Minha Casa Minha Vida? Você conhece alguém que já foi beneficiado por esse programa? E de qual estado você é? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.